A Sanasa tem mais de 72 mil famílias, então em torno de 4 pessoas por família vão andar mais de 280 mil pessoas que são beneficiadas com a tarifa social. Ou seja, ela pega a pessoa que tem vulnerabilidade social, ela vai até a Sanasa, apresenta uma documentação e a Sanasa dá um desconto para essa pessoa. E tem pessoas também que se usar até 10 metros cúbicos só da tarifa social, ela tem isenção. Isso é um trabalho bem interessante. E outro trabalho interessante que a Sanasa faz também são ligações coletivas, ou seja, tem alguns lugares que a pessoa em vulnerabilidade social, ela não tem condição de moradia. Então ela invade um terreno, invade um local e está lá, está constituído. E vai deixar essas pessoas sem água? Porque a água é vida, a água é um direito humano. Então a gente tem que pegar e fornecer água. Então a gente tem a ligação coletiva, que são poucas as cidades do Brasil que fazem isso. Então a gente vai lá, coloca um ponto de água, coloca um medidor para registrar o volume de água que está passando, até para ter o controle da própria perda dessa água. E aí as pessoas, a partir desse cavalete, elas distribuem internamente para as famílias essa água que eles vão consumir. E normalmente essa água só é medida, mas não é cobrada. Então é um trabalho muito interessante que a Sanasa faz. O que chama esse projeto? É a ligação de água coletiva. Que legal, né? É bem interessante, é bem bacana porque... Ou seja, sem água não. É, não fica sem água. Não fica sem água. E você não pode individualizar, porque às vezes o terreno ainda está com passivo jurídico. Então você não pode ir fazer e legalizar a utilização daquele terreno, por exemplo. Por parte de uma ligação de água ou de energia. Mas você pode não deixar aquela pessoa numa situação crítica, onde ali vai piorar a saúde. Porque muito se fala por aí, mas é verdade. Água é saúde. É, mas é verdade.